Música Batata tá ok, parmesão tá ok E aí galera, bem vindos a mais um vídeo de receitas do canal Chefe de Lima É um prazer enorme ter vocês aqui comigo E hoje eu tô fazendo, na verdade, o acompanhamento da maminha com ervas Ao molho de cerveja que eu fiz na semana passada Então se você ainda não assistiu o vídeo da maminha Clica aqui no card, aqui em seu salão de aquecimento Eu sempre me confundo Mas clica aí que o vídeo da maminha tá perfeito Pra acompanhar o vídeo da batata ao forno que eu vou fazer hoje Bora lá comigo aprender um pouquinho disso E ver quais ingredientes que a gente precisa pra fazer a receita perfeita Ah, esqueci os comentários Pessoal, antes de mais nada, eu queria pedir pra vocês Pra comentarem aqui no vídeo Qual receita você quer que eu faça da próxima vez Porque eu prometo que eu vou tentar atender todos os pedidos, viu? E além disso, claro, deixe o seu like Ajuda muito o nosso canal E também inscreva-se Pra você poder ficar por dentro de todas as novidades Que acontecerem por aqui Hoje a batata é uma batata ao forno A gente pode chamar ela de batata da alfinoase E eu acho que vocês vão gostar muito Bora lá aprender um pouquinho? Então pra fazer a batata da alfinoase Eu vou precisar de creme de leite Aqui eu tenho 500ml 1 litro de leite integral E também fica a dica 1 colher... 1 sopa... Opa! 1 colher de sopa de manteiga 50g de queijo parmesão ralado Aqui eu tenho 5 batatas já feitinhas do jeito certo Que eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer Eu vou precisar de usar essa noz moscada E pimenta do reino Sal E o que nunca pode faltar O meu queridinho óleo Azeite óleo Bom pessoal, e pra fazer a batata é muito fácil A gente vai primeiro descascar ela E eu vou fatiar essa batata bem fininha aqui Olha, eu vou mostrar pra vocês como que ela sai Colocar ela na água Sempre Porque a batata se estiver fora da água Empretece rapidamente Então pessoal, eu tenho um total aqui de 6 batatas Pra gente cozinhar, ok? Primeira coisa que eu vou fazer É colocar na minha panela 1 litro de leite todo 500ml de creme de leite Gente O interessante pro creme de leite É que ele seja fresco Porque o de caixinha Às vezes pode acabar talhando Quando ficar ali na ebulição Tá bom? Então vamos comprar o creme de leite fresco Pra essa receita Agora eu vou colocar aqui A minha colher de sopa de manteiga Ó Vou ralar a noz moscada Noz moscada Tem um sabor bem forte Eu gosto muito Então eu coloco muito Mas aí fica a critério de vocês Vocês tem que experimentando E vendo, né? O que vocês gostam Se gosta menos Gosta mais Pra fazer tudo certo Eu vou escorrer a batata Pra gente poder colocar ela aqui agora na panela Uma vez que ela estiver bem sequinha Eu venho com ela pra dentro Da panela O mais importante de tudo É que o creme de leite e o leite Cubram todas essas batatas Elas têm que cozinhar dentro desse líquido Agora que minha batatinha tá aqui Eu vou temperar com sal E pimenta do rei Eu vou misturar aqui Pra que o tempero Entre em todas as batatas De forma igual E vou ligar o fogo Pra gente cozinhar essas batatinhas Até elas ficarem al dente Porque depois ela ainda vai pro fogo Tá bom? Enquanto a nossa batatinha tá cozinhando Eu queria deixar só um recadinho Pra vocês bem rápido Que é o seguinte Se você vai fazer esse jantar Com a batata Maminha que eu já falei Tem receita aqui no canal Faz também Aproveita Faz uma sobremesa Diferente e gostosa A gente tem aqui Cooks Tem vários vídeos maravilhosos Também de pétis gâteau Receitas fáceis Que se vocês seguirem a risca Eu garanto que vai dar certo Eu já ouvi vários feedbacks maravilhosos O pessoal falando Ju, deu certo Os 9 minutos do pétis gâteau Que você falou Era verdadeiro Quando eu fiz com 10 minutos Passou do ponto Então podem confiar em mim Assistam também As sobremesas do canal E aproveitem Pra fazer um super jantar 10 minutos de cozimento E eu vou dar uma checada Como que tá a nossa batatinha É aquilo que eu sempre falo pra vocês A gente nunca pode deixar de provar E achar que a gente, né Sabe porque sabe Tem que saber mesmo Tem que provar Ela tá muito firme ainda Eu vou deixar ela mais alguns minutinhos Provei a nossa batatinha mais uma vez Deu exatamente 13 minutos de cozimento Eu já tô desligando Reparem Essa belezura Eu gostaria muito Que vocês pudessem sentir Esse cheiro Que pena Que não podem Mas vão poder sentir Aí na casa de vocês E quem tiver qualquer dúvida É só me chamar no Instagram Que eu vou adorar Ajudar vocês, tá bom? Instagram Arroba Chefe Julinho Aqui como vocês sabem Eu tenho como parceira A Farnese Que fabrica formas Pra panificação E essa daqui É uma forma Que eu encomendei com eles Vou deixar aqui pra vocês Tanto o Instagram Quanto o telefone Pra vocês encomendarem a sua Tá bom? É um quebra galho Demais maravilhoso Eu uso pra tudo Então fica aí a dica Pra vocês também Aí pessoal Depois que a gente colocar A batatinha aqui A gente vem com parmesão Por cima Se quiser colocar Mais do caldinho Também dá pra colocar Quanto mais caldosa Mais eu gosto O parmesão Deve cobrir Toda a batatinha Pra que na hora Que ela for no forno O parmesão Consiga gratinar Sabe? Fica bem Uma casquinha Bem crocante Bem gostosa O importante Agora é a gente Deixar a batatinha No forno Até o queijo Parmesão Gratinar Porque cozida Ela já tá O negócio agora É o queijo Ficar bem crocante Batata saindo do forno Literalmente Super quentinha Acompanhamento Da maminha Com ervas A molho De cerveja Que não tem igual Quero mostrar Pra vocês Na hora que a gente Pega pra colher Como é que fica Crocante Delicioso Batata d'alphinoase Saindo do forno E sente só Essa crocância Galerinha É assim que eu me despeço De vocês Comendo um pouquinho Dessa batata Super gostosa Lembra de curtir O vídeo Ajuda muito Compartilha E claro Se inscreva Pra que você receba Todas as novidades Do canal Um beijo enorme Até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau.